A Secretaria Estadual de Educação está apurando uma briga entre uma aluna e uma professora em uma escola estadual de Aracatuba. A confusão foi filmada por um estudante. As imagens gravadas com o celular por um aluno registraram o momento da briga entre a professora e a aluna. As duas aparecem se estapeando. Um rapaz de camisa azul levanta para separar as duas. A aluna vai para o corredor, mas precisa ser contida por mais um colega de sala. Ela xinga a professora de longe e tenta ir para cima dela. O caso foi na escola Clóvis de Arruda Campos, conhecida em Aracatuba como Paraisão. Em nota, a Secretaria Estadual de Educação informou que não concorda com nenhum tipo de violência. A unidade se reuniu com os pais da estudante e também haverá uma reunião com a professora. Um boletim de ocorrência sobre o caso também foi registrado.